Agora não tem desculpa, hein? São nove lojas ao todo em São Paulo pra você aproveitar toda a qualidade da Olidec. Cozinhas e dormitórios, vários acabamentos, sempre com um ótimo aproveitamento de espaço. E aproveitando também, gente, nessa semana a promoção em 12 vezes, 5 vezes sem juros, o preço que a gente vai passar agora. E tem brinde pra você que comprar uma cozinha aqui na Olidec. Comprando acima de 2.500 reais, você ganha de presente um fogão da Bosch. Lindo presente nessa semana, hein? Até o dia 27, esse fogão aqui na compra de uma cozinha acima de 2.500 reais, qualquer modelo tá valendo. Essa, por exemplo, o metro linear da parte superior, inclusive com esses componentes aí, você vai fazer por quanto, Olivia, nessa semana? 210 reais o metro linear, colocado em 5 vezes sem juros. Colocado em 5 vezes e ótimo, gente. Instalação em 15 dias úteis. Pra quem tem pressa, é uma ótima opção comprar na Olidec. E aqui eles fazem vários modelos de dormitórios também, pra você aproveitar o espaço no seu quarto. Pra quem tem problema de espaço e pra quem quer uma porta diferente como essa, olha que acabamento bonito. HS, DKP, a parte interna. Olha só, eles desenvolveram também esse cabideiro aqui, pra facilitar a sua vida em casa. Esse, por exemplo, um metro quadrado sai por 270 reais. 270 em 5 vezes. Em 5 vezes, escolhendo um componente por metro quadrado. Esse cabide entra também, né? Ele entra também. E tem vários modelos de dormitórios, olha lá. Tem marfim, em mogno, tudo pra você aproveitar realmente o espaço na sua casa e ficar com um ambiente bonito, né? Essa é a preocupação. Faça o seu projeto, chama o orçamentista pelo 536-0606. Eles vão até a sua casa, verificam cada pontinho pra colocar um móvel muito bonito, tá? E a promoção aqui vai até domingo. Eles ficam de segunda a sexta das 10h às 21h. Sábado e domingo, das 10h às 19h. Domingo abrem todas as lojas, né? E agora são nove lojas ao todo, gente. Deco Center na Saúde, Shopping Móveis Castelo no Tamboré, Moca, Moema, Shopping Lá Center, Shopping Interlar. Tem loja nova no Shopping Jardim Sul do Morubi e também no Shopping ABC em Santo André pra você aproveitar e deixar essa casa muito mais bonita, mais funcional. Olidec, 536-0606. Aproveite.